Não é possível mensurar a dor desta mãe. Júlio Batista de Souza, morador de Caratinga, desaparecido desde o dia 2 de outubro de 2015. Já são mais de quatro anos de uma busca incessante. Aí sempre eu ando, né, olhando, vou no merosonte, vou nos lugares olhando, vejo ele, mas até hoje não encontrou, não. O jornalismo do Supercanal acompanha o drama de Dona Rosa Maria de Souza ao longo destes anos. Muitas informações chegaram, mas nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Júlio. Há cerca de cinco meses, a mãe foi informada que ele teria sido visto em Pará de Minas. Eu recebi um telefone de um homem que falou que o nome dele é Adilson. Aí ele ligou para mim, atingiu e falou com o amigo que disse, Dona Rosa, tudo que indica o filho de sua mãe está nesse lugar aqui. Ele conversou comigo e falou que o abandonou os pertencem. Abandonou a moto primeiro, depois abandonou a cartabilitação que ele é habilitada de carro e de moto. Mas aí eu falei com ele, assim, ô senhores, senhor Adilson, senhor, se ele estiver nesse lugar, tira uma foto e Deus joga no meu zap para mim. Passe o zap meu e do meu presbí da igreja, do credineiro. Só que até hoje eu estou esperando e não jogou ainda. Uma espera longa, árdua, sofrida. O último contato entre mãe e filho foi no dia 1º de outubro de 2015, quando ele pediu para que ela comprasse alguns materiais de construção e disse que estaria em casa para recebê-los. Desde então, sem notícias. Cinco dias depois do seu desaparecimento, a motocicleta de julho foi encontrada pela polícia militar, estacionada no córrego Caratinguinha, divisa com o córrego do Laje. Segundo Dona Rosa, foram feitas buscas no local e encontraram uma lona, capacete, carteira de habilitação próximo a uma árvore em meio à vegetação. Um desaparecimento envolto por mistério e uma mãe que não perde a esperança. Eu tenho esperança. Tenho esperança que um dia, um dia, né, um dia o meu filho vai aparecer, vai chegar. Mas a saudade é muita, a saudade é grande. Vontade de ver e abraçar. Porque ele é pedaço do meu coração, metade do meu coração, né? Sangue do meu sangue, né? Procura-se por Júlio Batista de Souza. Faça parte desta corrente do bem. Se você tem notícias sobre o paradeiro do jovem, ligue DDD 33-999-27-9454 ou ainda 0800-2828-197. Ou, se preferir, acesse www.delegacia-virtual.cides.mg.gov.br. Aí, eu queria fazer um apelo, né? Que quem visse o Júlio Batista de Souza em algum lugar, conhecesse ele, conversasse com ele, aí, né, ligasse pra mim, né? Porque o meu telefone tá pregado pra todo lado, né? Aí ligasse pra mim, tá sem contato comigo. Porque, né, boba? E é o pedacinho, é o pedacinho de uma mãe. Porque só quem não sabe, só quem não tem filhos desaparecidos, mas quem tem, sabe a dor e o sofrimento. Porque eu sei o que eu tô passando, o sofrimento que eu tô passando. Tanta saudade do meu filho, eu tenho saudade demais. Que das madrugadas eu choro com a saudade do meu filho, vontade de ver, né? E quem vê meu filho em algum lugar, entra em contato comigo.